Vou demonstrar aqui para vocês como é que a gente faz para o grupo todo, para a gente organizar os slides da missa, como a gente faz. Eu estou optando por mostrar para vocês pela página da internet, por exemplo, pela busca, utilizando o navegador Edge, Microsoft Edge. Mas você pode utilizar outro navegador. No computador da igreja tem o navegador Chrome, tem o navegador Mozilla, Firefox, que está lá embaixo. Então, Firefox e o Google Chrome. O que eu estou utilizando é esse daqui, que é o da Microsoft Edge. E eu estou utilizando ele porque eu já tenho várias coisas salvas nele e para mim fica mais prático. Mas lá na igreja tem aquele lá. No entanto, na igreja, no computador da igreja, tem todos os arquivos. Você não precisa acessar a internet para editar. Eu vou mostrar como é que você faz para que todos possam saber como é que faz isso na hora de editar quando alguém manda os cânticos. Neste caso aqui, eu estou demonstrando para vocês esta citação aqui. Segue os cânticos do dia 12. Aí está aqui. Entrada. Viva a Mãe de Deus e Nossa. Muito bem. Ela já mandou aqui os cânticos para a gente selecionar e colocar na apresentação. Ela só faz... A pessoa que mandou, no caso aqui, a Cláudia, que é a responsável por este dia, ela só mandou uma parte da letra do cântico. E eu tenho que ir lá na pasta e selecionar isso. Daí, no caso, você no computador, como é que você faria? Você já teria aberto a pasta Dropbox, que é a pasta que eu estou ali aberto. Na pasta Dropbox, você encontra todos os arquivos. Todos. Nesses arquivos aqui, você não vai utilizar. Arquivos avisos para o caso, você também não vai utilizar. Nada um dos elementos que estão aqui, exceto a pasta de cânticos. Esta pasta de cânticos, você vai utilizar para selecionar os cânticos. Mas antes disso, o que você precisa saber fazer? Quando você acessa, a primeira coisa é você acessar o calendário litúrgico. Quando você acessa o calendário litúrgico, que a gente coloca lá disponível, eu coloco disponível para vocês sempre, todas essas informações, nele você consegue ver qual é a liturgia do dia. Então, por exemplo, hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós temos aqui essa visualização. Aqui, se eu quiser visualizar com mais um, eu posso aumentar aqui a visualização para eu ver qual é a leitura que está ali. Está vendo? Como estou vendo a leitura, aí eu posso colocar essa citação do jeito que está aqui, lá na apresentação. Como é que eu faço isso? Eu, então, vou lá nos arquivos e abro a apresentação. Neste caso, eu já abri. Qual a apresentação de arquivo que eu abro? Eu abro Tropário 1. Por que Tropário 1? Porque eu estou na semana do Tropário 1. Se aqui, como é que eu sei que é o Tropário? Isso aqui é em língua croniana, mas eu sei que tem 1. Então, ele vai sempre se repetir 1 até o 8. Na semana passada, dia 2, terminou o 8, no domingo. Agora, nós estamos aqui no Tropário 1. Nesse Tropário 1, nós temos aqui esta informação. Do Tropário 1. Então, eu já sei que é esse Tropário, esse arquivo do Tropário 1 que eu vou ter que pegar lá. Já selecionei ele. Aí, eu sei aqui que hoje é um dia santo. Então, vai ser estas leituras e não leitura de domingo. Mas, eu pego o último Tropário utilizado, ou Tropário utilizado no início desta semana, considerando que o domingo é o primeiro dia da semana. Assim, aqui estão as leituras. Vou lá no arquivo e coloco essas leituras lá no arquivo. Como é que eu faço para colocar isso? Neste caso, eu já coloquei. Abri o arquivo, desço lá na parte onde está escrito leitura ou epístola. Eu falo epístola, é leitura, porque é o que a gente está mais acostumado a ouvir, falar. Mas, o certo no nosso rito é falar epístola, que é a parte onde vem a leitura antes do evangelho. Só tem uma leitura antes do evangelho. É aqui que a gente coloca. Então, eu já coloquei aqui. Vamos voltar lá e conferir. Hebreus 9, 1 a 7. Hebreus 9, 1 a 7. Lembrando, letra maiúscula a primeira, letra minúscula a segunda, ou as demais que estiverem aqui. O 9 ficou ainda errado, porque ficou faltando vírgula. Coloco a vírgula. Editado. Pronto. Versículos de 1 a 7, conforme está lá na citação. 9, 1 a 7. Aí, o evangelho. O evangelho, nas telas, fica logo em seguida. Desço lá na parte do evangelho. E, para eu editar, ele tem que estar dessa forma. Os slides aparecendo aqui. E, aqui, esse espaço onde eu posso clicar e editar. E, aí, é só eu ir colocando as informações. Conforme está lá na citação. Qual que é a citação? Lucas 10, 38, 42. Lucas capítulo 10, versículo 38, 42. Vejam que, aqui, na digitação do calendário, tem um erro. Não tem espaço entre a vírgula. E, isso, a gente tem que respeitar. Aqui, tem ponto e vírgula e não tem espaço. Mesma coisa aqui. Lá, a gente precisa ter esse cuidado de deixar o espaço. Lucas, espaço, que é o evangelho de Lucas. O capítulo 10, do 38, 42. Ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? Porque muda do capítulo 10 para o capítulo 11. E pega outros versículos, 27 a 28. Aqui, dá a impressão que não está aparecendo, que as pessoas não vão conseguir ver. Mas, é porque está na edição. Quando você termina a edição, ele tem um formato e uma configuração que permite as pessoas verem de longe o que está escrito ali. Se, em algum momento, o padre disseram, olha, não precisa colocar mais a citação, a gente não vai colocar. Por enquanto, a gente segue colocando. Nesta tela aqui, já para a orientação de todos, a gente não muda de tela. Porque a próxima, quando está lá na apresentação, porque a próxima tela é a tela da homilia. Em que a gente faz para as pessoas a informação da homilia. E aí, aparece para a pessoa aqui, neste caso, uma transição. Então, nessa transição, vai desaparecer esse quadro da homilia. Vai aparecer a palavra sentados, para as pessoas se sentarem. Enquanto, aguardando a explicação que o padre vai fazer das leituras e da liturgia. Agora, depois que eu editei as leituras, uma coisa que eu preciso começar a cuidar. Tá? É a colocação dos cânticos na mesa. Em vez de eu ficar indo por um, eu posso vir aqui, arrastar esse cursor lá em cima direto. Pressionar e segurar com o mouse e arrastar lá em cima direto. Se eu tenho o mouse, beleza. Se não, eu uso o mouse do notebook que estiver ali. E aí, clico na caixa, no slide entrada. Esses slides em tela preta, é para ajudar já você a se localizar. E saber onde você coloca cada um deles. Lembrando que, a pessoa que manda, ela já manda aqui a informação. Dizendo, entrada, aclamação, apresentação das oferendas. Que é o overtório, santo, maria, comunhão, ação de graças. Consagração e final. Então, aqui nós sabemos que vai ter o canto de comunhão. O canto da ação de graças. Vai ter mais um canto da consagração. Ó, minha senhora e também minha mãe. É o canto de consagração. E ainda, um final. Então, vai ter um cântico a mais. Que nós vamos ter que organizar uma tela para isso. Vou mostrar como é que a gente faz essa informação. Mas, coloca isso aqui nessa condição em que tem esse cântico a mais aqui. Além dos que nós, que geralmente arrumamos na apresentação da liturgia. Então, o primeiro é Viva Mãe de Deus e Nossa. Eu já busquei ele aqui. Como é que eu fiz isso? Então, eu exibi isso daqui. Eu volto lá na página principal. Vou lá na pasta Cânticos. Na pasta Cânticos, eu vou buscar. Viva Mãe de Deus e Nossa. Viva Mãe de Deus e Nossa. Quando eu busco Viva Mãe de Deus e Nossa. Viva. Eu vou colocar Viva Mãe de Deus. Porque são as palavras-chave deste cântico. Não vai aparecer outro cântico. Porque só este tem essas características. Então, eu pego algumas palavras-chave. Viva Mãe. Já vai ser este. Então, vai aparecer aqui as opções. Aqui eu posso selecionar. Uma forma de visualizar. Porque ele já me deu uma forma. Então, aqui. O que eu tenho? Viva Mãe de Deus e Nossa. Viva Mãe de Deus e Nossa versão 1. Viva Mãe de Deus e Nossa versão 2. Viva Mãe de Deus e Nossa. Da Joana. Uma cantora. Aí. Que não é da igreja. Viva Mãe de Deus e Nossa. Da editora Paulos. E aqui um outro cântico. Que aparece a palavra Mãe também. Que é a destaque. Que puxa aqui como busca que a gente fez. Mas isso nós não vamos utilizar. Qual que nós deveríamos utilizar? Qualquer um desses que tem. Viva Mãe de Deus e Nossa. Só que cada um desses aqui. Que estão aqui. São versões diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar. Eu vou pegar neste caso. Como eu não tenho detalhe. Qual detalhe? Ela só colocou aqui. Viva Mãe de Deus e Nossa. Tem vários aqui. Que tem esse Viva Mãe de Deus e Nossa. Viva Mãe de Deus e Nossa. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Deu na mesma. Aqueles 1. Aqueles 1 que já tinham aparecido. Então eu vou pegar somente o primeiro. Porque não tem nenhum deles aqui escrito. Por exemplo. O nome da Cláudia. Se eu tivesse já colocado o nome da Cláudia aqui. No cântico. Eu saberia qual que ela utiliza. Qual versão que ela utiliza. Porque tem várias versões. A Zucca utiliza 1. Tá? Cada pessoa utiliza 1. Hoje nós vamos ver qual é o que a Cláudia utiliza. Mas agora para saber. Só perguntando para ela. Só vendo ela depois. Como neste momento eu não vou conseguir fazer isso. Vou deixar para fazer isso depois. Então. Como é que eu faço? Já selecionei. E já abri então esse primeiro arquivo. Que é o original. Por que que é o original? Porque esse aqui é o principal. Tá? Daí tem versão 1. Versão 2. Tá? E ainda da Joana e da Paulos. Pego o primeiro. E depois se não for esse. Eu vejo qual que é que ela vai querer utilizar. E as vezes eu vou ter que ver isso lá na hora. Somente junto com ela. Para eu selecionar esses slides aqui. Eu clico no primeiro. Seguro com o Shift que fica logo abaixo da tecla fixa no teclado. Pressiono. Novamente o botão do mouse. Naquela tela. Naquele slide que eu quero. No último. Para selecionar o cântico inteiro. E aí. Eu venho aqui. Copiar. Cliquei em copiar. Eu vou lá no arquivo da Divina Liturgia Tropário 1. Como a gente viu. Clico aqui. Onde está escrito. Nessa parte aqui. Entrada. Porque é aqui que eu vou colocar o cântico de entrada. E venho aqui. Colar. E colar. Tema de destino. Do jeito que está aqui. Então eu posso fazer isso aqui. Ou isso daqui. Ou manter a formatação original. Eu venho aqui em colar. No que eu coloco. Ele está aqui. Só que o que ele fez. Ele tirou. As informações aqui. Dos bordados que estão aqui em cima. Então eu vou desfazer. E vou fazer de novo. Qual a opção que eu tenho para colar. Use o tema de destino. Ou seja. O que é o tema do destino. As configurações do arquivo que eu estou colando. Vamos ver. Pronto. Foi mantido as configurações do arquivo. Para onde eu estou enviando. O cântico está aqui inteiro. Feito isso. Eu vou para o seguinte cântico. Qual é o outro cântico que ela colocou. Aclamação. Aleluia. Alguém do povo exclama como é grande. Ó Senhor. Como é que eu faço a seleção disso daqui? Em vez de eu pegar aleluia. Vários cânticos de reclamação vai ter aleluia. Eu vou direto para aquilo que está aqui. Alguém do povo. Que é alguma coisa diferente de outros cânticos. Então como é que eu faço isso? Eu já posso fechar esse que eu já utilizei. Não vou utilizar mais. Venho aqui na busca e digito. Então posso inclusive copiar daqui o que ela colocou. Alguém do povo. Alguém do povo. CTRL C ou clico com o botão direito. Copiar. Vou no resultado de busca. Clico duas, três vezes aqui. Seleciono esse daqui. Clico com o botão direito do mouse. E clico em colar. Sem formatação é melhor. Com formatação tanto faz. Aí aqui ele vem aqui. Ele pegou aquelas informações e não deu certo. Então sem formatação. Alguém do povo. Ó. Já apareceu para mim. Ou seja. Eu não vou ter falha. Quando eu pego alguma coisa. Mesmo sem o acento certinho. Alguém do povo. E aí eu vou abrir o cântico certo. Porque eu peguei uma palavra que é própria desse cântico. Que não é igual. Outros cânticos. Aleluia. De aclamação vai ter aleluia. Peguei alguma coisa que vai ser especialmente sobre esse cântico. Coloquei ali. Abri. Selecionei. Aguardo ele iniciar. Ele tem várias telas. Como é que eu faço? Novamente. Posso tanto pressionar aqui. Descer lá na última. Segurar shift. Pressionar com o botão do mouse de novo. E vir aqui e colar. Copiar. Vou lá na divina liturgia. Chego no cântico de aclamação. Lá na outra tela preta. Que vai introduzir cântico de aclamação. Aqui está escrito glória. Então não é aqui. Vou lá. Continuo. Cântico de aclamação. Aqui tem outra tela preta dizendo sobre essa oração. Não é isso aqui que eu vou utilizar. É lá na aclamação. Chego na aclamação. Cântico de aclamação. Aclamação. Aqui é que eu vou colar. Novamente aquela condição. Tema de destino. Pronto. O cântico está ali. Vamos para o outro. Esse eu já utilizei. Posso fechar. Agora volto lá e verifico. Sobe a Jerusalém. Copio a informação que está aqui. Sobe a Jerusalém. Sem copiar o espaço que está aqui. É melhor assim para evitar problemas. Copiar. Vou aqui no resultado de busca. Clico. Ou eu posso clicar três vezes ou selecionar também. Pressionar com o botão do mouse. Botão esquerdo. Selecionar. Botão direito. E eu venho aqui. Colar. Sobe a Jerusalém. Só tem um cântico que tem essa característica. É de Maria. É da época do Natal. Mas pode ser utilizado agora. Nesse momento. Na igreja ucraniana tem essa liberdade. Daí aqui. Não é época do Natal. Mas pode ser utilizado. Neste caso. Uma outra forma que eu tenho para selecionar. Lembrando. Está vendo esses quadrinhos aqui. Chamado classificação de slides. Clico nele. Ele reduz para mim. Eu vejo todos os slides. O primeiro já está selecionado. Para eu ter certeza disso. Clico nele. Vou lá no último. Antes de clicar nele. Pressiono o shift. Que fica abaixo da tecla fixa. No teclado. E seleciono. Depois que eu selecionei. Copiar. Vou lá no tropário. Desço lá no próximo. Eu já sei que é ofertório. Ou. Como ela colocou lá na apresentação das oferendas. Ela colocou a apresentação das oferendas. Mas aqui vai estar ofertório. Então eu procuro a próxima tela preta. Canto de ofertório. De fundo escuro. Ofertório. Cliquei aqui. Novamente. Tema de destino. Ele vai ficar lá. Sobe a Jerusalém. Conforme eu selecionei o cântico. Vamos para o outro. Vamos para o outro. No outro. Nós temos aqui. O que ela solicitou. Ela colocou Santo BM. BM é a nota musical que ela está selecionando para colocar. Para usar o cântico. Ou seja. Só tem um santo. Que tem essa nota. Um cântico do santo. Santo, santo, santo. Que é. Que tem essa nota musical aqui. Porque é a nota que ela usa para tocar. E esse aqui é um que eles preferem para esse dia. Por causa do dia das crianças. Porque as crianças gostam desse cântico. Então ela mandou esse daqui. E aí não tem erro. Por quê? Porque quando ela pediu para gravar. Salvar o cântico. Ela falou. Salve. Coloque lá BM. Porque eu devo saber qual que é. E assim fizemos. Eu venho aqui. Copio. Vou lá na busca. Seleciono aquele que eu já tinha colocado. Se eu quiser apagar. Eu posso apagar também. E clico com o botão direito do mouse. De novo. Colar texto sem formatação. BM. Olha lá. Santo, santo, santo. BM. Qual que deu? Só tem um com BM. Aqui não tem problema colocar com letra minúscula. Tá? Ele vai me dar aqui a informação. Eu sei. Só apareceu um. Tem vários cânticos de santo. Mas só tem um com a letra BM. O que eu vou fazer? Clico nele. E novamente. Aquele processo de seleção. Para colocar o cântico ali. Então aqui. Mesma coisa. Venho na classificação. Para ver ele inteiro. Santo BM. Copio. Selecionei. Copio. Cuidado para não fazer cola. Porque daí eu já copiei um outro. Posso trazer para cá a coisa errada. Vou lá. Na parte do santo. Que é logo após o cântico. Está antes do cântico de Maria. Na verdade. Na verdade. Tem o Crenel Spy. São várias telas. E aí chega aqui. Ajoelhados. Canto. Santo. E a tela que introduz o cântico. Essa tela nunca vai aparecer. Não deverá aparecer. Por quê? É só para a gente se organizar e colocar o cântico lá para todo mundo ver. Feito isso. A gente coloca as outras informações. Neste momento. Eu vou parar. Por aqui. A apresentação. E depois faço a parte 2. Então aqui nós conseguimos fazer edição até o santo. Neste arquivo. Não é interessante. Neste momento aqui no computador. Eu colocar a classificação de slides. Para vocês verem todos. Porque ele vai travar. É muito pesado. Lá no computador da igreja. É mais tranquilo. Eu estou no meu computador. E aqui usando a internet. Então ele fica muito pesado. É muita informação. No próximo vídeo. Eu vou mostrar mais detalhes para vocês sobre isso. Como fazer. A organização. Preparação do cântico. Que vai os cânticos para a divina liturgia. Na igreja ucraniana.